Rede Franchete, 12 anos, a força de quem acredita no trabalho. Duda Bahia, anos 20. O romance de Jorge Amado nasce uma novela que vai mudar o jeito de fazer novela. Tocaia Grande, forte, sensual, diferente. Uma superprodução que marcará uma época. Tocaia Grande, a obra de arte que virou novela. Estreia hoje, logo depois do Jornal da Manchete. Rede Manchete, qualidade em primeiro lugar.